I don't want a pretty face I don't want just anyone hold I don't want my love to go to waste I want you with no beautiful soul I want to chase Superpoderes não te salvam, Clark Kent Não, tudo bem, eu tô legal Os joelhos, relaxa Desliza Que bom que você ligou pra mim Eu achei que não ia ligar depois do que aconteceu no último encontro Você estava doente e agora eu entendo Mas eu não Quer dizer, eu me lembro de sentir raiva e solidão de fazer aquelas coisas Mas eu não sei, quando eu penso nisso É como um filme, como se não fosse eu de verdade Talvez não fosse E esta é você Você tem bumbum de aço Ah, você não sente frio, mas eu tô virando picolé Ué, eu tenho visão de calor Ah, pra mim um chocolate quente estava bom Ah, espera aí que eu vou no banheiro Eu encontro você lá, tá? Então tá Curtindo a liberdade? Doutor McBride, por que veio aqui? Enxergar a minha paciente preferida Ela não serve só pra controlar você, Alicia Estava me rastreando? Eu preciso saber onde está pra você não fazer nada que prejudique a sua alta Como se relacionar com Clark Kent O que faço com Clark é assunto meu Clark era o objeto da sua obsessão, Alicia Seus sentimentos por ele precipitaram seu surto psicótico Quer mesmo arriscar um incidente desses novamente? Mas você disse que eu melhorei E eu quero que continue assim É, quem sabe algumas sessões fora do consultório seriam benéficas Você é uma garota tão linda, tão inteligente Seria uma pena ver você voltar pra Valley Have Não veja mais Clark Kent antes que alguém se machuque